Já fazem 20 anos desde aquele dia que o Batman falhou naquela noite fria Aquilo que punha era arma, eu nunca me perdoei Eu quebrei a minha promessa de sempre manter a paz Foi a sua abatica verra pela última vez Eu não vou ser O Batman nunca mais 2039 Terry McInnes é um... Salve, meus queridos Zezamantes de macarrão e osso Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal Rx2.Zez Papairos da batata, mano, tonzeira da massa Grande tonzinho, trouxe pra nós mais um som sobre Undertale Eu já estava com saudades Meu amigo, olha Tá na hora, sabe do que? Sem brincadeira nenhuma De lançar um jogo novo de Undertale Tá ligado? Undertale Pega Undertale Faz um jogo novo Nossa, ia ser maravilhoso Vixe E como na thumb do vídeo tá todo mundo de óculos Eu coloquei os meus óculos aqui também Tá ligado? E nós vamos pra ele aqui, ó Eskelebross Caraca, que nome maravilhoso É os Eskelebross Sans e Papairos Undertale, Papairos da batata Então, sem lero-ler enrolação Você, meu querido Já se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Venha fazer parte aqui da vila Vamos rumo ao 100k Eu acredito Então, ó Cola com nós Demorou? Simbora Que então Eskelebross Sans e Papairos Que nome maravilhoso, mano Tonzinho 1, 2, 3 Vai Nossa, já até eu mentei Olha a edição, irmão Bem-vindo ao subsolo, mano Eu sei o que você está se perguntando Eu sou o grande Papairos E esse é o Sam Que de novo estava coxelando O meu irmão fez umas coisas pra você Quebra a cabeça, você não vê? Que dia ouço, não Então se puder ajudar Se te ventir e cooperar Ele quer ser um guarda real Mas você já deve ter dotado que ele é Eu sou o mestrado Você é excepcional De esse quebra a cabeça, o mano Ele já passou Nada mal Deve se perguntar Por que eu quero capturar você Desde que eu explico Um conto tão antigo Manos e monstros Reinavam na terra Mais um dia Caraca, mano! Começaram uma guerra Os humanos venceram Os monstros cederam E fomos selados Por forças de magos Mas podemos retornar Paciência, bravura, gentileza, justiça Perseverança, integridade E a última então Se está contigo A determinação Vem ao mano Conhecer o subsolo Uma longa jornada Com amigos novos Caraca, que lindo, mano! É como você encerrou Então comece a balançar os seus ossos Vamos lá Balançando os ossos Nossa! Mano, só esqueci uma coisinha É, coisa boba Então não se preocupe, tá legal? É que a Dainy A nossa guarda real Beleza! Então, ela meio que quer te matar É isso! É meio! Vejo que está seguindo um bom caminho Mano Mas eu sei que existe algo por trás A Dufete Somos amigos Mas nunca se esqueça Eu também vejo as linhas temporais O que foi isso? Nada! Hum! Tá bom! Vamos ao último momento do subsolo ainda Vai! Vai! Relaxa, ele não é feito pra tirar sua vida Não é, Doutor Alphys Alphys? Doutor Alphys? O núcleo guarda surpresas Mas você já passou por lá Nossa, vai ter um O.I.F. Fala que vai ter um O.I.F. Os medos e erros Secretos grotescos Não irão desvendar Caraca! O.I.F. Vejo que nenhum homem você pegou É os balas pelas mãos O.I.F. Está coberto por amor O.I.F. 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 É hora do que, então? É hora do que, macarrão? Eu te amo, meu irmão Eu achei que ia ser macarronada Mas foi mais bonitinho Vai! 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 A gente chegou Se precisar é só chamar Os esqueletros Sons Porque tem uma piada no meio do refrão Eu não faço ideia Ah, é claro que não Xambolico Caraca, isso aqui tá muito lindo Caraca, isso aqui tá muito lindo Caraca, isso aqui tá muito lindo Se precisar é só chamar Os esqueletros Nossa Tem como eu ver de novo Não tô zoando Tem como eu colocar mais uma vez? Só o refrãozinho Uhum Vai matar ninguém Só pra... Pera aí Não, vamos lá Agora eu quero todo mundo Remexer nos ossos, velho Vamos embora Papyrus mandou Nem foi o Papyrus, né Foi o Sans O Sans mandou Sannis Mandou, não é faz Um, dois, três, vai Vem ao lado Conhecer o subsolo A longa jornada Com amigos novos Se puder fazer Vai como você esperou Então comece a balançar Os seus ossos Eu vou ser o guarda-real E no pranete Você é o cara legal Dá pra sentir Chambulico A gente chegou Se precisar é só chamar Os Skelet Bros E... Pausa aqui Não, não Senão eu vou ficar aqui até amanhã Tomzinho Que foda Meu querido O mini grupo em geral Lindo Mano, a letra Sensacional Sensacional Literalmente Referências As músicas anteriores Cara O ritmo Não tem como Você ficar parado Com a porra da música A música só vai aqui Não tem jeito Eu já tava Remexendo os ossos Antes do Sans Falar Ponto Edição Tá ligado A edição Em si do vídeo Tá maravilhosa Eu chuto Eu chuto Dizer Que dessas Novas Que houve Da um mini grupo Essa aqui Foi a mais bonita Pelo menos Até agora Não acabou o ano ainda Tem chão Eu paguei um pau Pra essa aqui Eu paguei um pau Putz Aquila merda Agora deu vontade De jogar Undertale De novo Tá ligado Pelo menos Pra ver ali Fazer uma brincadeirinha Fazer um rolê Ai Deltahune Por que né Por que Deltahune Eu vou dar um jeito De trazer A última parte De Deltahune Porque eu acho que Eu quero ver E quem Entrou no canal Na época Que a gente jogou Isso aqui Quer ver o zerar Quer ver o terminal Deltahune E eu também quero Que a história é maravilhosa O jogo é incrível E se você não jogou Vai jogar Né meu querido Muito obrigado Pela presença De todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Bro Venha o mano Conhecer o subsolo Uma longa jornada Com amigos novos Se puder fazer Não é como você espero Então comece a balançar Os seus ossos Já que eu sou ser O guarda real E o pranete Você é o cara legal